O notebook Dell Alienware M16-R1-AW16-I1300-M1-5P traz o que há de mais avançado no mundo da tecnologia e este modelo é um prato cheio para gamers e profissionais entusiastas. Antes de continuar, a única coisa que te peço é que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Este modelo vem equipado com processador de 13ª geração Intel Core i9-1390-0HX, memória RAM de 16GB com 4.800MHz e armazenamento SSD de 1TB. Sua GPU dedicada é inovadora e competente em Nvidia GeForce RTX 4060 com 8GB GDDR6. Seu sistema operacional é o Windows 11 ROM. Possui uma tela de 16 polegadas com resolução WXGA, 2560x1600 pixels. Tem um painel do tipo WVA com frequência de 240 Hz, com brilho de 300 nits. Seu teclado é retroiluminado em RGB no padrão ABNT2, sem numérico dedicado. Sua webcam tem resolução Full HD de 1080 pixels, com ótima qualidade para fotos e videoconferências. Tratando-se de periféricos, encontramos aqui duas portas USB 3.1, duas portas USB-C Thunderbolt, uma porta HDMI, um mini DisplayPort, uma entrada P2 para fone e microfone, uma entrada para rede RJ45 e um leitor de cartões. Possui conexão ao Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e sua bateria é de 86W, tendo seu carregador de 330W. Tratando-se de dimensões, a sua largura é de 36,8 cm, profundidade de 28,9 cm e espessura de 2,3 cm, com um peso de 3,30 kg. Recomendações de uso Estudos e escritório Seu processador é indicado para estudos e atividades de nível avançado. Sua memória RAM é acima da média e seu SSD deixa o notebook mais rápido para ligar e abrir programas. Internet Sua memória RAM é acima da média, ideal para navegar com dezenas de abas abertas. Seu processador irá dar conta do recado. Filmes e séries Suas configurações irão rodar vídeos muito bem. Sua resolução de tela entrega uma boa definição de imagem e seu painel Tibur WVA proporciona qualidade de imagem acima da média. Fotografia e Design A resolução de sua tela é boa para atividade. Seu painel WVA é um ponto positivo, pois não distorce as cores. A sua fidelidade de cores fica acima de 90%. Edição de vídeos Sua placa de vídeo de nível muito alto, GPU dedicada, vai servir muito bem para edições de vídeo profissionais. A sua tela tem resolução apropriada, sem distorção de cores. Arquitetura e 3D Irá servir para software 3D em nível profissional. Esta é uma das melhores placas de vídeo do mercado e seu processador é muito bom. Sua tela possui resolução adequada. Programação Irá servir super bem, tanto para estudos quanto para atividades profissionais. A memória RAM está acima da média. Não possui teclado numérico, algo que para alguns pode ser ruim. Jogos leves A placa de vídeo dedicada é de nível muito alto. Irá rodar super bem em jogos mais leves ou mais antigos. E sua memória RAM fica acima da média. Jogos pesados Irá rodar jogos mais atuais com qualidade bastante alta, por ter uma das melhores placas de vídeo do mercado. Sua tela tem taxa de atualização superior a 60 Hz. Você irá encontrar o link com menor preço na descrição deste vídeo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.